É grave que tu acha que é Então tomo Pops da Ruxa Brilha Um pode mais um sucesso O que é que é um sucesso Atrás do oito, não é, pinhão? Alô, dona Tereza Tamo de volta Completou 18 anos E agora quer sair O pai e a mãe deixou Vai pro beca divertir Se os maloca te botar, menina vai te machucar Se os maloca te botar, menina vai te machucar É vive? Você pensa que eu já dei Eu já dei, não acredito Não acredito Digo que eu nunca sei ter Ah, mentira, mentira Bota de ruxa, chamaza se machuca Bota de ruxa, chamaza se machuca Bota de ruxa, chamaza se machuca Hoje eu só quero te dar Bota de ruxa, bota de ruxa, bota de ruxa, encaixa Bota de ruxa, bota de ruxa, encaixa Bota de ruxa, chamaza se machuca Hoje eu só quero te dar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Olha só do labial Essa é a turma do Cangaceiro Em nome de Cangaprodução, tamo de volta Canta menina, canta Eu sou muito amor, você pensa que eu já dei Dá pra mim, dá via Conquista ali, não acredito Digo que eu nunca sei Conquista C.B.S. Original Bota, tiri, pua, encaixa, mas a se machuca Bota, tiri, pua, encaixa, mas a se machuca Bota, tiri, pua, encaixa, mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, bota, tiri, pua, encaixa Bota, tiri, pua, encaixa Bota, tiri, pua, encaixa, mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Olha só o labial É isso Só pra que cê tamo de volta Repertório novo Tem a turma do Cangaceiro agosto Fácil foatt героis バラ Deus Fácil Fácil shared Fácil 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 Fúa Fácil Fácil πο Fácil Fácil O que é isso?